O poderoso disse que é pra você deixar o povo dele ir embora daqui Que é pra você libertar o povo dele E fará-los, quem é ele? Quem é este Deus? Para que eu deixe o povo ir? Ah, faraó, você não sabe quem é ele? Ele vai te mostrar quem é ele Você vai saber bem direitinho quem é ele, faraó Você vai saber que o povo dele tem dono, faraó Você vai saber que você não é nada, faraó Você vai saber que eu sou o que sou É Deus na terra e no céu Ah, oh, reta machá Ah, oh, reta machá Ah, oh, reta machá E não pra recuar Ah, oh, reta machá Ah, oh, reta machá Ah, oh, reta machá E não pra recuar Alguém tá dizendo que você vai desistir da tua família? Vai não Você vai machar essa oração por eles Ah, oh, reta machá 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 Atenção Eu sou o meu criador Eu sou o meu forte poderoso Eu sou o General de Guerra Eu sou o Todo-Poderoso Eu sou o Ele é o presente da guerra Eu sou o forte para lutar E o Todo-Poderoso Eu sou o General de Guerra Eu sou o Ele é o presente da guerra Eu sou o forte para lutar As águas seúm a se estimar Com o Parão de Hog chooses para retrolar As águas se estimar Com o Parão de Hog saiu de mar O Parão de Hog saiu de mar Pörspero Pesasdeces As águas se desejará As águas te desejará J거를 Pesasdeces E arrebata, vai arrebata você E nessas águas você descerá E nessas águas você lembrará E nessas águas você descerá E nessas águas você lembrará Aô, vem pra marchar Aô, vem pra marchar Aô, vem pra marchar E na arrebola Aô, vem pra marchar Aô, vem pra marchar Aô, vem pra marchar De não haver um mar, macha impão Macha pastor, macha a igreja do Senhor Macha impão, macha pastor 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 A onda é pra recorrer. A onda é pra recorrer. A bandeira da vitória. A onda é pra recorrer.